Boa tarde, eu sou Cris, estudante do programa de pós-graduação em Física. Vou apresentar para vocês uma parte do meu doutorado, que é um estudo sobre a dissorção de CO2 sobre clústeres de 13 átomos e sou orientada pelo professor Maurício. Vocês devem se perguntar o que é CO2. CO2 é o gás carbônico, ela é uma molécula poluente, uma das moléculas poluentes e é emitida através da fumaça que sai dos carros e das fábricas. Além disso, ela é um dos responsáveis pelas mudanças climáticas que vêm acontecendo no nosso planeta. Pensando nisso, pensando em como resolver esse problema, nós vamos utilizar a nanociência, através de clústeres metálicos de 13 átomos. O que são clústeres metálicos? Eles são um conjunto de átomos em escala nanométrica. Nós vamos utilizar eles porque nessa escala ele apresenta propriedades diferentes da escala macroscópica. Para isso, nós utilizamos um laboratório virtual, ou seja, nós fizemos simulação em computadores. Dessa forma, nós não tivemos gasto algum com qualquer material ou reagente. A partir daí, nós estudamos o processo de adsorção dessa molécula sobre o cluster. Ou seja, nós procuramos estudar como que a molécula liga no cluster. E a partir daí, nós selecionamos um conjunto de metais, o rutênio, o ródio, o paládio e prata. Isso porque eles são considerados metais reativos. E verificamos a interação do cluster com a molécula. A interação do... Se vai haver troca de carga entre esses clusters. E se nós vamos conseguir ativar CO2. Então, a partir daí, nós testamos diversos modelos, colocamos a molécula em diversas posições e verificamos que ocorre mudança estrutural, tanto no cluster como na molécula. Com isso, nós vimos que quando a molécula é angular, acontece quimissorção. Ou seja, a ligação entre o cluster e a molécula é mais forte. E quando a molécula é linear, acontece fisissorção. Ou seja, a ligação entre o cluster e a molécula é mais fraca. Com isso, nós concluímos que os melhores modelos são encontrados para os clusters compactos, formados por rutênio, ródio e paládio. E a partir daí, o nosso principal resultado é que nós conseguimos ativar CO2 através da combinação da molécula com esses metais. Obrigada. Obrigada.